O nascer do sol em um novo mundo, repleto de possibilidades, em um jogo utópico, maravilhinto, sensacional, épicamente épico, tudo completamente novo, a não ser pelo velho boneco quadrado de sempre. Hahahaha, pra sério galera, peguei vocês, peguei vocês por um segundo, mas, 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 olha só, é o velho minecraft de sempre, porém, olha a sombra cara, finalmente, finalmente, eu finalmente vou tentar falar esse nome que é tipo um xingamento de mãe, mas, estamos aqui hoje com a Sonic Edders Unbelievable Shaders Renewed, renovada, e olha essa água cara, olha só o detalhe do vento batendo. Na água, melhor que isso, olha o detalhe, dá pra ver lá embaixo cara, olha, tem argila ali, tem areia, olha cara, olha esse prédio, olha as sombras ali na sacada cara, que isso meu, olha só, ah, detalhe, esse aqui é o Modern City Map, ah, tá pra download também, tá na descrição, olha esse post, Olha a lâmpada cara, olha a lâmpada, olha a lâmpada, olha a sombra dele correndo de lado, olha o nível de realismo disso aqui cara, tá até uns bichinhos aqui do Mocreators que não tem lá uma sombra muito boa, mas, 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 no geral funciona muito bem. Olha a sombra do posto cara, olha essa água aqui no prédio, olha isso, peraí, opa, olha isso cara, olha o detalhe da, da, da luminosidade da luz atravessando o prédio. Cara, é fora de série, tá dando uma bugada no mapa, eu acho que porque ele deu uma versão anterior, aí o bioma, antes, que antes era congelado, deu uma descongelada. Mas, mas, mesmo assim, olha aquele prédio lá na ponta, olha só cara, olha, ele ainda tá crescendo porque, cara, é muito bloco, muito bloco, muito bloco mesmo. Olha essas ruas, olha o meu boneco lá embaixo, a sombra dele ó, peraí, deixa eu tentar pegar ali ó, olha lá. Olha a sombra do boneco, olha quando eu vejo. Cara, que isso, olha esse estacionamento aqui, esse prédio, olha a sombra da rua, olha o detalhe velho. Cara, o nível, olha a minha sombra refletindo aqui no prédio ó, 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 olha só. Cara, o nível de realismo dessa sombra é sensacional. Essa versão nova tá muito pesada, olha a piscina aqui ó. Essa versão nova tá muito pesada, não é qualquer computador que vai rodar, mas, mas olha só, até o meu tá tendo um pouquinho de dificuldade. Cara, mas é muito sensacional, alguém pra fazer uma série de terror tem que usar essa sombra. Uma das primeiras, uma das mais famosas, uma das mais famosas também. Mas cara, é top, olha a entrada aqui ó, olha a sombra que tem ao entrar numa loja. Olha ali onde não tem luminosidade, como é que tá escuro. Cara, é outro nível, é outro nível. Não, 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 não tem como jogar esse jogo sem sombra, velho, depois de testar isso aqui. Olha só, esse prédio aqui, vamos entrar pra ver. Tem o nome aqui de quem fez. Absolut, absolutely amazing, absolutamente incrível. Vamos entrar pra ver, olha só cara. Olha a iluminação aqui, velho. Olha as luzes, isso aqui tá com cara de ser uma estação de trem. Tem um relógiozão aqui ó, geralmente estação de trem em Nova York é assim. Ah, aquela dos anos 40, antigona pra caramba. Olha que legal. Ah, não é que acertei? Deixa eu dar um F5 aqui, olha eu andando ó. Olha só, é tipo um metrô, uma estação de trem. Olha a sombra, cara. Olha só. Cara, pra fazer uma animação... Não, você tem que usar uma textura dessa, tem que usar uma sombra dessa, velho. Ah, textura, não tem textura, cara. Tá no original, olha o cavalinho ali ó. Olha como é que fica a grama, cara. A iluminação, olha o detalhe aqui ó, a sombra da estrutura do prédio. Cara, muito legal. Vamos pôr de noite pra ver como fica a noite? Anoiteceu. Olha lá o prédio, cara. Olha ali atrás. Olha as luzes ali, velho. Nossa Senhora. Vou mandando por aqui. Olha o trem. Olha, tem uma ema ali em cima. Que coisa, bicho doido. Olha só. Olha os telhos do trem. Olha que legal tá esse prédio aqui da frente. Como é que entra? Tem uma escadaria aqui ó. Olha só, olha os postes. Ah cara, pra fazer uma animação. Isso é muito legal. Ah, pra fazer uma série de terror também. Que olha só, olha como tá escura a rua. E só os postezinhos. Cara. Olha a sombra aqui ó. Ah meu filho, pra fazer uma série de terror tem que usar isso aqui, velho. Tem que usar. Não tem como não fazer. Cara, isso não tem como fazer sem usar. Olha só. Olha o fogo. O detalhe. Como ilumina. Cara, é outro nível. É outro nível. Olha a estação de trem vista por cima, cara. Olha os detalhes. Assim, o mapa também ajuda, né? Porque o mapa é maravilhoso, mas... Olha os detalhes da iluminação da cidade, cara. Parece uma cidade de verdade sendo sobrevoada. Aí vocês lembram do prédio do estacionamento? Olha só. Olha o detalhe das luzes, cara, nesse prédio. Que incrível. Olha só. Esse estacionamento aqui embaixo. Olha o prédio do lado, cara. Cara, como é que pode? Olha esse prédio aqui lá dentro, ó. Cara, é incrível. Incrível. Roda gigante. Cara, que demais. Olha só. Esses prédios aqui. Esse aqui estilo Empire State. Cara, muito legal. Ó, tem tipo um estádio aqui, ó. Cara, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Olha, mais um... Uma espécie de estádio. Olha a sombra do prédio. Ela se mexe, ó. E ela se mexe com a lua. Olha. Olha. Olha esse prédio aqui. Caramba. Olha a iluminação interna lá dentro. Ah, demais. Demais, demais. Ah, olha só um auditório. Um auditório, cara. Pera aí, eu vou ter que descer. Vou ter que descer. Tem uma aranha ali. Minha plateia. Olá, todo mundo. Eu sou o Dinho e eu estou aqui para fazer um stand-up. E... É engraçado. Vocês sabem por que a galinha atravessou a rua? Uai. Para chegar do outro lado, né? O bando de Zemané. Para que ela atravessaria a rua? Para dizer oi para a mãe dela? Não. Ela é uma galinha. Ela nem sabe quem é a mãe dela. Cara, muito legal. Olha a iluminação do palco. Muito legal. Então, galera. O que vocês acharam dessa sombra? Muito bacana, né? Cara, desculpa. Mas eu fiquei bobo. Ficou demais a atualização. Então é isso. Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se for inscrito. E eu sou o Dinho. Obrigado por assistir. Tchau.